Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero perguntar para você, será que os americanos e os militares vão aceitar uma eventual vitória ou um retorno do antigo presidente do Partido dos Trabalhadores? É sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês hoje e a gente vai trazer uma série de informações geopolíticas, uma série de informações sobre os bastidores do poder, que são dados cruciais para você entender a tônica que vai tomar todo o discurso para esse ano de 2022. Eu tenho certeza que você vai gostar, preste muita atenção nessa informação que trago para vocês. Mas não posso deixar de dizer que hoje começa o nosso calendário de leitura do Clube de Leitura Daniel Lopes 2022. Muita gente se inscrevendo nesse fim de semana, garantindo a sua vaga nessa reta final. Sexta-feira acabam as inscrições e não volta mais, é só essa sexta-feira, não tem mais nenhuma inscrição. Aqui, nosso calendário que legal, dia 27 ao dia 31 de janeiro, é o nosso primeiro mês de leitura. Leremos o livro Visões de Descartes, primeira semana, olha só que legal. A gente vai ler da página 9 a 46, um total de 37 páginas, 5 páginas por dia de média. Dia 3 de janeiro já tem aula minha resumindo essa parte do livro. E aqui, anotações, o que eu aprendi nessa semana e tal, muito legal. Garanta já a sua vaga, últimos dias, contagem regressiva. Vamos lá. Será que os americanos e os militares aceitariam uma vitória, um retorno aí do Partido dos Trabalhadores? A informação crucial que muitos conservadores desconhecem é que para muitos setores da esquerda foram os americanos que ajudaram a tirar do poder a ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Você não sabia disso, não? Muitos deles acham que sim. Para eles, o último impeachment que nós tivemos no Brasil foi nada mais, nada menos do que uma versão latino-americana das chamadas revoluções coloridas que estavam acontecendo mundo afora, ou das primaveras também que estavam acontecendo no Oriente naquela mesma época. Ou seja, isso tudo, para alguns setores da esquerda, foi consequência de um mero rearranjo da paisagem geopolítica internacional implementada pela inteligência americana, pela CIA, ajudada, né? Ali, usando quinta coluna, né? Usando esse tipo indireto ali de influência, né? O conflito por procuração, quando eles escolhem grupos locais para poder fazer o trabalho deles. Então, é muito importante você entender que eles têm esse pensamento. E a gente vai tentar ir por essa ótica para pensar como isso poderia acontecer para um eventual novo governo aí para o ano de 2023, tá certo? E um detalhe que muitos jovens moderninhos e canhotos, desatentos, não percebem, hoje é que esse movimento que começou a acontecer em 2013, com aquelas jornadas de junho, aquele monte de gente na rua aqui no Brasil e acabou lá em 2016, terminando com a derrubada da presidente, o que aconteceu? E que muitos pessoal aí dos jovens moderninhos e canhotos ignoram, é que esse movimento aconteceu exatamente na época, provavelmente sob a orientação e o comando, do governo Obama, cujo presidente é o atual presidente americano. Ou seja, pode ser que eles façam isso novamente, essa aversão a um governo aí dessa linha aqui no Brasil, tá certo? E quem não se lembra, quem não se lembra que o atual presidente americano, enquanto ainda era vice, veio duas vezes ao Brasil emissões oficiais. Você lembra disso? Tentando fazer uma amizade, tentando chegar perto, trazer para perto, mas aconteceram algumas coisas que atrapalharam essa amizade e podem ter feito com que os americanos tenham retirado o seu apoio do então governo e escolhido ali talvez o vice como uma opção melhor para esse momento. Todas as matérias citadas eu vou deixar aqui embaixo para vocês, aqui embaixo também obviamente estará o link para você vir estudar conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes, um livro por mês, 12 livros por ano, aula semanal, live mensal, grupo para tirar dúvidas, vai ser muito legal, ok? É claro que você pode adquirir todos os 12 livros também com desconto de 52%, levando os 12 livros de uma vez, frete grátis para todas as capitais do Brasil, todos os links aqui embaixo. Vamos lá. O atual presidente americano, enquanto ele era vice ainda, fez duas visitas oficiais ao Brasil. Ele esteve no país em maio de 2013, lembrem que foi em 2013 que começaram aqueles movimentos de rua e também em junho de 2014. Na primeira passagem, quando ele veio ao Brasil, ele ficou quatro dias entre Brasília e o Rio de Janeiro. E lá no Pierre Mauá, ele fez até um discurso elogiando o governo brasileiro daquela época, falando que a política econômica é muito boa, desenvolvimento social, precisam andar juntos. Elogiaram o Brasil, que naquela época se tornou a sétima economia do mundo, teve uma participação notável nos últimos 20 anos, mostrou que não é preciso escolher entre o viés democrático e o desenvolvimento. Mostraram que política econômica e desenvolvimento social podem andar juntos. Fez esse monte de elogios. Mas, logo depois disso, a relação entre eles e o Brasil começou a azedar. Por quê? Foi nessa época que o Snowman, lembra do Eduardo Snowman, um cara da neve, o abominável homem da neve, Eduardo Snowman, em junho de 2013, começou a liberar informações que os americanos estavam bisbilhotando as coisas aqui no Brasil, bisbilhotando inclusive a própria presidência. Saiu no The Guardian, saiu no Washington Post. E aí, isso azedou um pouco a relação e fez com que o presidente americano voltasse ao Brasil para tentar desfazer esse problema. Então, ele fez essa segunda visita em junho de 2014 para tentar mediar esse tipo de situação. E ele falou que isso aí é uma necessidade de esforço que os americanos estavam querendo para ter uma internet mais segura. E, segundo ele, o Brasil estava liderando todo esse esforço e tal. Só que nessa visita, algo ficou claro. Naquela época, o vice-presidente americano começou a se aproximar do vice-presidente brasileiro. Visitou o vice-presidente brasileiro no Palácio do Jaburu. Eles já se conheciam desde 2012, durante a posse do então presidente do México, Henrique Peña Nieto. E aí, eles voltaram também a se encontrar logo depois do impeachment, lá em setembro de 2016. Poucas semanas depois de o vice assumir a presidência de forma definitiva, no dia 31 de agosto de 2016. E o encontro ocorreu em Nova Iorque e nos Estados Unidos, a convite do próprio presidente americano. E o presidente americano fez um comentário sobre o que ele achou dessa mudança de poder ali no Brasil. Ele fez uma palestra em Washington e nessa palestra ele disse que o povo brasileiro estava meramente seguindo a sua Constituição. Então, veja só como é que as coisas caminham, tá? A pergunta que fica é... O que os americanos pediram para o governo daquela época, para a presidente brasileira, que eles recusaram e fez com que os americanos retirassem o seu apoio daquele governo? A gente não sabe exatamente, é claro que os americanos pediram algum tipo de concessão, algum tipo de abertura. Eles devem ter negado e isso ajudou a azedar ainda mais a relação. Hoje, porém, nós sabemos o que os americanos têm pedido ao atual governo brasileiro. Retirar o dragão da nossa internet de quinta geração e se juntar aos americanos nos esforços para conter o avanço do dragão vermelho do Oriente. Assim como eles têm feito com os grupos que eles têm montado, né? O AUKUS, que reúne ali a Austrália, Reino Unido e os Estados Unidos, né? Para fazer uma cortina ali de contenção ao dragão. E também o grupo Quad, que já envolve a Índia também, um grupo aí também que tem como fim segurar o avanço do dragão vermelho. Então a gente sabe disso, duas coisas que eles estão pedindo. Tirar o dragão da nossa quinta geração de internet e segurar o dragão. A pergunta é, o Brasil atendeu a esse pedido americano? Eu digo para vocês que em parte, né? Porque teve uma certa malandragem brasileira. Alguns dizem até que o Ministério das Comunicações no Brasil arrumou uma solução salomônica, né? Uma somebody love, porque o Brasil não podia retirar completamente a tecnologia do dragão da nossa internet móvel. Uma vez que grande parte da nossa rede de 3G e 4G tinham equipamentos ali da empresa lá do dragão. Famosa empresa do dragão. Agora, o que o Brasil fez? O Brasil não poderia tirar do 3G e do 4G. E não conseguiu tirar totalmente da internet de quinta geração. O que eles fizeram? E foi essa solução salomônica. Eles conseguiram manter o dragão e tirar ao mesmo tempo. Porque enquanto mantiveram nas redes de quinta geração comuns, criaram uma rede específica para transmissão de informações mais sensíveis relacionadas a informações geopolíticas e estratégicas governamentais. Mas esse leilão dessa rede específica que o governo vai usar para informações mais sensíveis, o dragão ficou de fora e aí foi a Nokia e a Ericsson que vão fornecer esse serviço. Então, parece que o Brasil achou um somebody love ali para agradar a um sem deixar de agradar o outro. Agora a pergunta é, será que a resposta brasileira foi suficiente para os americanos? Vai fazer com que os americanos continuem achando que o Brasil está do lado deles? A gente não sabe exatamente, mas o fato de que o recém-eleito presidente americano, enquanto estava ali, tinha acabado de vencer o pleito, ele mandou para o Brasil ninguém menos do que o diretor da CIA e logo em seguida o seu conselheiro de segurança nacional mostra o tamanho da vontade dos americanos de trazer o Brasil para perto, certo? De trazer o Brasil para o lado deles. Curiosamente, e é um detalhe muito importante, preste atenção agora nisso, não sei se você se lembra, curiosamente, logo depois dessas visitas, desses grandes oficiais americanos, o discurso do presidente brasileiro ficou mais encorpado, para não dizer outra coisa, mais encorpado. E ele começou a falar da tal foto, se a gente mostrar uma foto com milhões de brasileiros nas ruas e tal, aquela ideia da oportunidade foto, da foto opportunity, que eu falei com vocês. E aí a gente viu uma diferença no discurso do presidente depois dessas visitas. Será que a visita do diretor da CIA deu ao presidente brasileiro uma sensação de apoio? Uma sensação de maior segurança para poder tornar o seu discurso mais encorpado? A gente não sabe exatamente, tá? Mas a gente não pode esquecer que houve, nos anos anteriores, em 2019, uma visita da Comitiva Brasileira dos Estados Unidos, e o presidente participou de uma visita surpresa não agendada à sede da CIA, maior agência de inteligência do mundo. E aí, o que acontece? Não podemos esquecer que o então ministro da Justiça, ex-juiz federal, também participou dessa conversa com a CIA e também teve um encontro ali com o diretor do FBI. Então, a conclusão que a gente chega é, o ano que vem promete. Resta saber, caso o candidato do Partido dos Trabalhadores volte ao poder, ele vai ter uma postura mais amistosa ou menos amistosa com os americanos. Isso vai definir muito, porque já teve um precedente aí na época da ex-presidente lá, que acabou sendo empichada, como eles dizem. Parece que os americanos estão de olho nisso, e a gente também precisa ficar muito de olho nisso. O que você acha dessa história toda que eu te contei? Deixe sua opinião aqui embaixo. Desejo uma excelente semana para vocês. Forte abraço. Exame todas as coisas. Retenho que é bom. Nossa semana de leitura começa hoje. Venha fazer parte do Clube de Leitura Daniel Lopes. Primeiro mês de leitura. Aqui começa hoje. A primeira semana de leitura vai do dia 27 do 12. E a segunda-feira que vem, 3 de janeiro. Ok? Venha participar. Contagem regressiva. Inscrição acabando. Se encerrando. Sexta-feira, meu amigo. Já era. Se você não entrar até sexta, você vai ficar se lamentando o ano inteiro. Poxa, eu gostaria de ir nesse ano de polarização, de tanto debate ideológico. Gostaria tanto de estar lá no grupo com o Daniel, para a gente poder ficar tentando analisar o que está acontecendo. É melhor garantir agora, não é verdade? Não só a sua inscrição, mas os livros também, que você pode comprar separadamente lá na minha livraria com 52% de desconto. Sai de R$700 os 12 livros por R$333. Inacreditável, é imperdível conseguir um acordo assim sem precedentes com a editora. Estou segurando os preços da Black Friday até hoje. Não foi fácil fazer isso não. Me custou muito, mas é para o seu benefício. Vem estudar comigo, eu quero ser o teu mentor, o seu tutor, para a gente mergulhar nesse incrível mundo do conhecimento, da leitura, da filosofia, da ciência política, das artes, da literatura. Vai ser incrível, vai ser um ano maravilhoso. Vem estudar conosco, link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, tenha uma excelente semana. Exame de todas as coisas que a gente tem que é bom. Valeu! Tchau! 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 Tchau!